Música Venho a ti como eu sou e me amas mesmo assim Me vês como ninguém ousou antes me ver Não importa o quanto a tristeza me abater Na terra não há luta que o céu não possa vencer Na terra não há luta que o céu não possa vencer E se eu te chamar, vens Tu vens só por mim Se eu me humilhar, vens Tu vens sobre mim Se eu precisar, mando teu exército aqui Se eu orar, se eu me derramar O céu vai se abrir Já houveram barreiras impossíveis para mim Teu poder invencível pude sentir E nunca ouvi quem pudesse te deter Na terra não há luta que o céu não possa vencer E se eu te chamar, vens Tu vens só por mim Se eu me humilhar, vens Tu vens só por mim Se eu precisar, mando teu exército aqui Se eu orar, se eu me derramar O céu vai se abrir Posso sentir, sentir, meu Deus O céu se abrir, Senhor E nunca ouvi quem pudesse te deter Na terra não há luta que o céu não possa vencer Na terra não há luta que o céu não possa vencer Se eu te chamar, vens Tu vens só por mim Se eu me humilhar, vens Tu vens, tu vens sobre mim Se eu precisar, mando teu exército aqui Se eu orar, se eu me derramar O céu vai se abrir 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 Legenda Adriana Zanotto